Eu acho que hoje a minha vida, olhando há três anos atrás, né, da tragédia e hoje, eu tô lúcida e posso dizer que feliz, tranquila, sabe, com a minha filha, crescendo. E ela pergunta do pai, o que ela fala? O que você também fala com ela sobre isso? Ela ainda começou a falar agora, então ela ainda não tem muita noção, muita referência, então ela não sabe muito bem o que é o pai, eu acho que daqui, né, com três aninhos ela vai começar, mas sempre, ela sabe quem é o pai, sim, porque nos discos, nas fotos, eu mostro, eu sempre falo, é seu papai. E ela fala o quê? E ela é muito carinhosa, é muito bonito, assim, ela de vez em quando pega uma foto de um crachá que tem, de um Grammy que ele ganhou e eu já vi isso, assim, papai, vem, abraça e beija. Eu acho que na vida tudo tem um porquê, né, e ela veio, tomara Deus, mas, assim, o instinto de mãe me diz que ela veio uma menina já evoluída, preparada, assim. Foi quando te encontrei Ouvindo o som, lembrando o mar Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar rolar Foi quando te encontrei